Vamos lá, Caio, ir na PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Um triângulo tem 0,75 m² de área e sua altura corresponde a 3 quintos da base. A altura do triângulo em decímetros, importante aí, é igual a quanto? Então, ele não deu o valor da base, não deu o valor da altura, né? Mas ele falou que se eu chamo a base de B, a altura vai ser 3 quintos da base, certo? A altura vai ser 3 quintos da base. E ele também disse que a área é 0,375 m², tá? A fórmula da área, a gente está cansado de saber, de qualquer triângulo é sempre base vezes a altura sobre 2, certo? E ele quer, no final, a altura desse triângulo, ou seja, ele quer saber o valor de h, certo? Então, eu vou usar essa fórmula da área, que a gente já sabe aí que é 0,675, que ele disse aqui, e descobrir o valor da altura, tá? Como é que eu vou fazer isso? Como eu quero saber o valor da altura, eu vou trocar o valor de b, que está aqui, por um valor em função de h, utilizando essa parte aqui. Esse aqui é o ouro dessa questão, né? Se eu isolar o b aqui, eu vou ficar aqui com, multiplica cruzado, certo? Vou ficar com 5h sobre 3 igual a b. Ou seja, eu sei o valor de b em função do h. Ficou até feio aqui, do h. Então, esse valor é o que eu vou substituir aqui na fórmula da área. Então, eu vou ficar com, no lugar do b, vou botar 5h sobre 3, vezes o h, estou repetindo a fórmula agora, sobre 2, certo? Eu só vou repetir a fórmula, trocando o b por 5h sobre 3, que é o valor do b aqui. Isso é igual a 0,675, certo? Agora, a gente está bem, meio caminho andado aí, ó. A gente tem 5h, h vezes h é h², sobre 3 e sobre 2. Fração de fração, o que a gente faz? Repete a primeira. 5h² sobre 3 e multiplica pelo inverso da segunda. Como é um número inteiro, vai ficar 1 sobre 2. E agora? Multiplica aqui, né? Vai dar 5h² sobre 6, igual a 0,675. Como eu quero saber o valor de h, vou multiplicar cruzado, isolando o h nessa minha equação. Então, vou ficar com 6 vezes 0,675 sobre 5, ok? 6,0,675 vai dar 4,05, certo? Tudo isso sobre o 5. E essa divisão, estou na tela aí, estou, né? Vai dar 0,81, tá? Só conta, né? Multiplicação e divisão para achar o valor de h². E aqui eu tenho que tirar a raiz quadrada desse 0,81 aí. Aqui eu deveria botar mais ou menos, mas como eu estou falando de altura de triângulo, não tem altura negativa. Então, eu vou deixar somente a parte positiva aí. E raiz quadrada de 0,81, né? Toma um pouquinho de cuidado, porque a gente pode errar um pouquinho nessa hora aí de raiz quadrada de número decimal. Então, aqui o que eu aconselho vocês? Transforma em fração, tá? 81 sobre 100 com números inteiros é muito mais tranquilo. Então, aqui vai dar 9 sobre 10. E aí, se precisar, a gente volta agora para número decimal, tá? Lembrando, né? Que como a área, ele deu ali em metros quadrados, a área foi dada em metros quadrados, aqui essa altura a gente está encontrando em metros, tá? Cuidado aí com as unidades de medidas. E a pergunta dele, né? É a altura... Aqui eu tenho a altura em 0,9 metros. Ele quer a altura em decímetros. Então, depois de eu fazer essa conta, eu ainda tenho que transformar o metro em decímetros. Como é que eu vou transformar isso? Você pode lembrar, né? Daquela tabela, em que eu tenho lá o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, 0,9, ele vai ficar aqui 0,9. Ou seja, se eu transformar isso aqui em decímetros, a minha vírgula tem que parar aqui para esse número virar um número em decímetros. Então, 9 metros é a mesma coisa que 9 decímetros. Certo? 9 decímetros. Qual é a opção aí? Letra C de Cláudio. 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3